A maioria das pessoas associa o estresse a algo ruim, algo que nos faz mal, mas você sabe o que o estresse realmente é e o que ele faz com seu corpo? Imagine uma gazela comendo na savana, bem tranquila, daí ela avista um leão. Na hora, aquele pensamento de preocupação gera um estresse que, muito rapidamente, faz o cérebro da gazela liberar algumas substâncias no organismo dela, dentre elas, adrenalina e cortisol. E o que essas substâncias fazem? Elas pausam o funcionamento correto dos órgãos e focam toda a sua energia nas patas da gazela. Por que o cérebro faz isso? Ele entende que, em uma situação de estresse, você precisa lutar ou correr desse perigo, e pra isso, vai precisar de toda a sua energia nos seus braços e pernas. O coração acelera pra bombear mais sangue, aumenta o nível de açúcar no sangue pra te dar mais energia, e nesse momento, o cérebro da gazela não vai conseguir focar em nada, só em fugir. E se ela conseguir escapar, poucos segundos depois, já estará em segurança, tranquila, e voltará a comer a sua graminha. Viu como o estresse é um mecanismo de autopreservação do nosso corpo, que herdamos em nosso cérebro através da evolução? O problema é que hoje, apesar de não enfrentarmos mais feras como os homens das cavernas enfrentavam, geramos pensamentos de preocupação e estresse com coisas como trânsito, dívidas, relacionamentos, doenças, time de futebol, carreira, estudos e por aí vai. Nosso cérebro não sabe distinguir entre o estresse gerado com um leão, prestes a te engolir, e o estresse gerado com preocupações com as contas no final do mês. Quando a nossa rotina nos gera repetidos pensamentos de preocupação, essas substâncias, adrenalina e cortisol, são liberadas constantemente em nosso organismo, o que afeta o funcionamento correto dos nossos órgãos, compromete a homeostase, além de elevar os níveis de açúcar no sangue e prejudicar o nosso sistema cardiovascular. Essas são as famosas doenças psicossomáticas, ou seja, quando o sofrimento emocional gera ou agrava uma doença física. Viu como um simples pensamento pode sabotar a sua saúde?